A Skoda tem conseguido apresentar volumes de venda cada vez mais interessantes no mercado europeu, em particular nos países de leste, ainda que em Portugal, sem que se perceba muito bem as razões, esta marca ainda não figure entre as preferidas. No entanto, o Enyaq parte em muito boa posição para poder ajudar a Skoda a mudar por completo este paradigma, porque apesar do Enyaq não ser um produto premium, podia muito bem ser apresentado como tal, e em particular nesta versão Coupé com uma linha de jadilho mais esportiva, o Enyaq ganha argumentos ainda mais fortes e apetecíveis dentro de um segmento cada vez mais concorrido, o segmento C-SUV elétrico. Mostramos tudo o que o renovado Skoda Enyaq tem para oferecer em mais um ensaio do Stand Virtual. Por isso, já sabem, fiquem desse lado para assistir. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. O Skoda Enyaq não tem um design convencional, pontacente, e muitas vezes, a tentação de criar algo demasiado futurista dá a asa a uma tena linha que divide aquilo que pode ser um conceito muito bem conseguido de algo que pode até cair na opulência. Com uma forte inspiração na praticamente distinta gama de desmonovolumes, no SUV e até nas carrinhas, o Skoda Enyaq mistura vários conceitos numa estranha fórmula que, surpreendentemente, funciona bem para a grande maioria dos olhares. E são vários os pormenores que acabam por tornar este num modelo especial, a começar pela frente elevada, de onde se destacam o capô com vingos esculpidos, os faróis LED Matrix e, claro, a garelha Crystal Face retroiluminada que o tornam inconfundível à noite. Na lateral, o Enyaq não faz por esconder as suas generosas dimensões, mas em particular esta versão Coupé, não só fruto da linha de tejadilho descaída, mas também das jantes de 21 polegadas, fica dotada de algum desportivismo poucas vezes associado a este tipo de propostas. Na traseira, encontramos talvez a secção mais sóbria do Enyaq, com um aspecto musculado e as luzes de mudança de direção dinâmicas a conferirem alguma personalidade. Quem conhece a Skoda sabe que esta é uma marca que preza muito mais por ser prática e funcional do que propriamente esforçar-se para agradar na estética, mas não há como negar que, tal como no exterior, aqui dentro vários conceitos foram mesclados, e muito bem mesclados, para criar um interior futurista e quanto baste, mas simultaneamente confortável e agradável para se passar bastante tempo. Aqui dentro somos brindados com generosas doses de qualidade, seja ao olhar, seja ao tato, em particular na zona frontal, onde a generalidade dos materiais utilizados são suaves, com exceção nas zonas inferiores do habitáculo. Nestas versões especiais de lançamento do renovado Skoda Enyaq e Enyaq Coupé, esta versão Laurent e Clemente, estão ainda mais equipadas e contam com detalhes especiais dedicados em homenagem aos fundadores da marca, conferindo a este modelo ainda mais exclusividade. Quanto à posição de condução, esta permite múltiplos ajustes, sendo muito fácil de encontrar a posição ideal para qualquer estatura e também para qualquer estilo de condução. O volante, agora com apenas dois raios, conta com comandos físicos, mais um pormenor que distingue a praticidade dos modelos desta marca Checa, ao invés de comandos capacitativos, como encontramos, por exemplo, nos irmãos deste Skoda Enyaq, como o Audi Q4 ou o Volkswagen ID.4. Atrás deste volante, encontramos um pequeno painel de instrumentos de 5 polegadas, que apresenta tudo aquilo que na verdade é necessário, como a velocidade ou a autonomia, sendo neste caso muito bem coajudado por um heads-up display bastante completo de informação. Ao centro, encontramos um ecrã de 13,1 polegadas, com uma boa definição e bastante fácil de manusear, tal como a boa maneira da Skoda, e algo também que é transversal a todo o grupo Volkswagen, que dentro desta era de digitalização massiva, conseguiu criar um sistema de infoentretenimento bastante simples e fácil de operar. Na parte inferior, encontramos os comandos da climatização, que estão sempre visíveis em permanência, mas que permitem apenas ajustar a temperatura e não a intensidade. Para isso, temos que recorrer a um submenu. Para compensar isto, a Skoda instalou no Enyaq alguns atalhos físicos nesta zona inferior, que nos permitem, por exemplo, sempre que entramos no carro e sem necessidade de recorrer a submenus, desligar os alertas, por vezes algo irritantes. Lá atrás, o piso completamente plano, permite tirar o máximo partido desta plataforma elétrica, e assim sendo, podemos sentar 3 adultos passageiros sem qualquer problema, e é possível até encontrar saídas dedicadas para o ar-condicionado nesta zona. O teto panorâmico nesta versão coupé ajuda a aumentar ainda mais a sensação de espaço a bordo, de fator que pode ser algo comprometido nesta versão, face à versão mais convencional. Na bagageira, o Enyaq oferece uns impressionantes 585 litros de volumetria, mas nesta versão coupé, essa capacidade desce ligeiramente para os 570 litros. E se querem descobrir todas as semelhanças e diferenças entre o Skoda Enyaq e os seus concorrentes diretos, visitem já o comparador de carros novos do stand virtual, e fiquem a conhecer todos os detalhes de cada modelo, e quem leva a melhor em cada um dos parâmetros. Se no exterior e no interior poucas ou quase nenhumas foram as alterações feitas nesta atualização do Skoda Enyaq, o mesmo não se pode dizer debaixo do capô. Este renovado Skoda Enyaq recebeu o novo motor 100% elétrico do grupo Volkswagen, o AP 550. O motor que é capaz de entregar mais potência, mas mais importante do que isso, sobretudo quando falamos de carros 100% elétricos, é um motor que consegue também ser mais eficiente. O anterior Skoda Enyaq 80 foi substituído pela versão 85, que viu a sua potência aumentar em cerca de 80 cv, debitando agora 286 cv, provenientes de um motor elétrico montado sobre o eixo traseiro. O Skoda Enyaq 85X, este mesmo que estamos a ensaiar, mantém os níveis de potência na mesma, ou seja, os 286 cv, mas distribuídos pelos dois eixos, contando por isso com outra ação integral. Nesta versão, o ganho de potência é menos significativo, uma vez que apenas ganhamos 21 cv face à versão Enyaq 80X. Por sua vez, o Skoda Enyaq RS, o mais potente de toda a gama Enyaq, oferece agora 340 cv no total, mais 41 cv do que a versão anterior, ao passo que o binário máximo é de agora 545 Nm, permitindo por isso uma condução ainda mais desportiva. As potências aumentaram, mas as capacidades de bateria mantêm-se intactas, contando o Skoda Enyaq com as baterias de 82 kWh brutos ou 77 kWh úteis. Graças aos novos motores colocados no Skoda Enyaq, as autonomias subiram cerca de 20 km face às anteriores versões 80, ou seja, o Enyaq é agora capaz, segundo a Skoda, de percorrer até 580 km com uma só carga. Os ganhos são justificados, sobretudo, pela gestão otimizada das baterias, o que também permitiu que o Enyaq 2024 passasse a oferecer em todas as versões do pré-condicionamento da bateria, o que contribui para tempos de carregamento mais rápidos, mesmo mantendo a mesma potência de carregamento de 135 kWh em corrente contínua na versão apenas de tração traseira, mas melhorando em 8 minutos o tempo dos 20 aos 80% nesta versão de tração integral, que permite agora velocidades de carregamento até 175 kWh. Quanto às autonomias reais, em autostrada e com consumos na casa dos 23 kWh por cada 100 km percorridos, falamos de uma autonomia real na casa dos 330 km, sensivelmente, sendo que, em cidade, estes valores naturalmente aumentam com os consumos mais baixos, permitindo o Skoda Enyaq percorrer facilmente entre os 440 a 450 km, sendo bastante fácil registrar cifras de consumos na ordem dos 17 ou 18 kWh por cada 100 km percorridos. Um fator que pode influenciar muito a autonomia do Skoda Enyaq é a adição da bomba de calor. Neste caso, neste modelo da Skoda, é um opcional de cerca de 1115 euros, mas que permite a este SUV ser muito mais eficiente e chegar ainda mais longe, sobretudo nos meses de inverno, em que as temperaturas exteriores descem abaixo dos 15 graus centígrados. Em estrada, podemos afirmar que o Enyaq talvez seja um elétrico de transição na forma como se conduz. Isto porque os 286 cv de potência, apesar de parecerem um número vistoso no papel, como sabemos, num carro elétrico, fruto do peso acrescido das baterias, não transparecem assim tanto. E a entrega de potência neste modelo é também bastante linear e suave, não sendo por isso muito perceptível aquele kick de potência instantânea característico de alguns carros elétricos. Não é também dinamicamente o automóvel mais competente do mercado e mesmo em modo Sport, onde o adornar da carroceria é mais controlado, o Enyaq continua a não ser um automóvel que incentiva grandes aventuras por estradas mais sinuosas. Já no capítulo do comporto, e sobretudo quando colocamos este carro no modo confort, um dos seis disponíveis no Skoda Enyaq, este transforma-se nos automóveis mais confortáveis de todo o seu segmento. E a suspensão mascara por completo todo o peso deste automóvel. É possível senti-lo a flutuar sobre o alcatrão. A somar a tudo isto, também a excelente insonorização que encontramos a bordo garantem que este é um familiar de excelência ideal para aquelas longas viagens em família. No Skoda Enyaq é também possível encontrar várias ajudas à condução e algumas funcionalidades muito interessantes, como por exemplo a travagem preditiva, onde o Enyaq lê as condições de trânsito e de terreno e regula os níveis de regeneração da bateria para que não tenhamos propriamente que estar sempre a travar ou sempre a mudar os níveis de regeneração com as patilhas que encontramos atrás do volante que nos permitem calibrar essa regeneração em três níveis. Esta travagem preditiva aliada por exemplo ao facto do Enyaq ter também um sensor de peso neste volante e não necessitar que carreguemos em nenhum botão para ligar o carro, bastante para isso apenas sentarmos, colocarmos o pé no travão e acionar a marcha que pretendemos, tornam a convivência e a experiência de conduzir este carro muito mais simples e relaxada no dia a dia. Quanto a preços na secção de novos do stand virtual é possível encontrar o renovado Skoda Enyaq por valores que começam nos 51.200€ para a versão convencional e nos 53.500€ para esta versão coupé. As versões de tração integral iniciam-se próximas dos 60.000€ e esta versão que honra o nome dos fundadores da marca Laurent Clemente totalmente equipada fixa-se nos 61.150€. Da minha parte é tudo espero que tenham gostado do nosso ensaio ao renovado Skoda Enyaq e como sempre temos encontro marcado no próximo vídeo do stand virtual. Até lá. Deixa-te guiar por quem sabe.